3 a 2 pra cima Tá bom Zingou, toca 2 a 1 O cara tá contando o assassinato ainda Se fosse eu, ele falava só uma vez, só ele trouxe Foi encasquetado com o pessoal que roubaram ali na Mata da Praia, ali, 200 e poucos, né? Entraram pela porta da trem Foi frito ou passado? Sempre é É esse que me viu lá É esse que me viu, né? É esse que eu tive Um dia É esse que te diz Que você vai falar Que ele vai falar Que ele vai ellerver É um dia Que o senão Que ele vai dar O que ele fez? Me diz o que ele fez aí. Então, eu só estou perguntando o seguinte, ele não fez, beleza. Ele vai fazer, ele fez sim. Está matando o presidente brasileiro. É o contrário, se o povo da Amazônia votar nele, é só fazer polícia. Deixar metade do povo morrer. A minha pergunta é simples, qual foi o presidente mundial, presidente do mundo, que conseguiu fazer alguma coisa? O que ele pregou, ele fez igual a coisa? Não, não. Não o que ele pregou, ele fez. Você está sendo ignorante. Ele pregou. Ele fez? O mundo viveu na crise. Eu sei, mas o que ele pregou, ele fez. Não estou falando da crise, não. De corrupção. Não estou falando da crise, não. Estou falando da corrupção, que foi a... A pior inflação do mundo é a ser da cor vivendo. Pô, eu já tinha que fazer empréstimo no banco para pagar minhas contas. Eu fico vendendo um carro para pagar minhas contas. Eu também estou ferrado, mas... Eu fiz 28 mil e eu não tenho 10 mil para pagar conta por causa desse homem aí. Eu também estou ferrado. Eu também estou ferrado. Eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu vou culpar o cara. Não, pô. E outra, eu vou dizer para ti, você é louco. Eu sou velho. Eu peguei militarismo aqui. Sai para o paquete. Você tem 14 anos, toque de recolher. Eu também peguei. Toque de recolher. Está maneiro? Não, não, não. Eu era de menor. Eu também peguei. 14 anos. Toque de correr as 10 horas. Quando você chegava aqui, eu apanhava na cara a cara de menor. Agora você que saia de maior, eu apanhava de borracha. Na época era de borracha. Eu era de maior, eu apanhava na cara. Militarismo. Quem não conhece militarismo, pergunta para os velhos como é que é. Tem que andar com a cadeia de trabalho no bolso, né? É. Pergunta para os velhos como é que é militarismo. Outra, se você fosse contra o governo, você sumia da terra, da face da terra. Entendeu, rei? Dependendo do... Não vai nessa que militarismo é bom para nós que não é. Dependendo do trânsito daí para cá. Não. O... Dependendo do trânsito daí para cá. Não estou dependendo de ninguém. Eu estou dependendo de ninguém. Eu estou dizendo qual foi o presidente de país. Qual foi o país. Tá beleza. Por exemplo do militarismo, o trabalhador morreu por vagabundo. É... Tá? Deve ser uma hora, uma hora e pouca. Por aí. Aí é vagabundo. Trabalhador é vagabundo, tem que morrer. Está contra o governo? É diferente o... Aqui dava e dava. Aí comia a pedra de trás. É diferente o antigo aeroporto, viu? Meu Deus, não viu? Não viu? Você está a ganha agora. Deve ser diferente o antigo aeroporto. Tá? Ganhava o jogo. Xaolim. É, Xaolim. Pelo amor de Deus. É, Xaolim. Pelo amor de Deus. É, Xaolim. Pelo amor de Deus. O Antônio ganhou o jogo aqui, não ganhou. Não ganhou. Rapaz, você dava e dava e comia as duas aqui. Essa pedra aqui, ó. Xaolim, a nossa torcida é sua. Aí ele jogava onde? Jogava mais rápido, ó. Você jogava muito. É? Não teve presidente no mundo nenhum que conseguiu fazer alguma coisa. Você viu eu jogar ali? É isso que eu estou falando. Entendeu? Vou te dizer um. Está gravando ali. Até bom que ele escute. Qual? Qual? Se ele se candidatar para presidente, eu mato ele. Eu mato ele. Eu vou matar ele. Eu fiquei pobre por causa dele. Porque ele trancou meu dinheiro todo no banco. Eu ouvi falar isso. Ainda fui preso por escalonatário porque não paguei as minhas contas. E quando eu recebi o troco, eu não recebi uma terça da parte que eu tinha no banco. Esse cara, acho que é um problema. Eu ouvi falar de ser presidente, eu mato ele. Lá no Rio Grande do Sul. Eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Se ele já me sabe, eu não vi em cima. Tá? Não. Outro. Outro que eu não voto. Eu sou capaz de cometer um crime aí em cima dele. Xaolim. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma, Xaolim. Tá, já tá bom. Se não, eu saia daqui completamente. É eu e nós dois. Xaolim. Xaolim. Xaolim.